Saiu! Saiu o que? Mas o sucesso né fio! E aí Dudu Funk Oficial! Aí! Só pra confirmar, papai tá na máxima, quer falar com meu mano é só amanhã, sei de nada, só sei que foi assim, tá ligado? Hoje o Renan tá fumadão, tá na onda do balão, sarra dona checa da favela de Platão, sarra dona checa da favela de Platão, sarra dona checa da favela de Platão, sarra dona checa da favela de Platão. Chama a filha! Fia da puta! Dona Maria, me explica, bosta cala tua filha, bosta cala tua filha, bosta cala tua filha, bosta cala tua filha. Vai que vai, na pica vem que vem, no pau. Vai que vai, na pica vem que vem, no pau. Vai que vai, na pica vem que ó, ó. Ela gosta, ela se amarrar no pique do vem e vai. Eu empurro, ela contrai, eu empurro, ela contrai. Fuder com essa piranha, com certeza é bom demais. Posta cala tua filha, mais, mais, bosta cala tua filha, mais, mais, bosta cala tua filha. Hashtag papai tá na vó em cima Que tudo Tchau